eu vim abastecer os comedoros e parei aqui para olhar esse casal de arara e já fiquei muito feliz no que eu vi porque já me deparei com uma sem anilha isso significa que é um filhote de algum casal que nós já soltamos e reproduziu aqui e a outra com anilha o sem anilha bem arisco que é importantíssimo e isso só prova que é um animal que foi criado na natureza em vida livre e bacana demais